Olá, meu nome é Adriana Brito, minha formação em psicologia e eu sou estudante da formação freudiana que tem o objetivo de estudos sobre a psicanálise. Eu venho hoje falar com vocês sobre um conceito importante dentro da teoria de Sandor Ferencz, um teórico importante da psicanálise, onde ele vai falar sobre o trauma. E eu vim compartilhar a reflexão sobre o desmentido com vocês. O que seria esse desmentido? Segundo Sandor Ferencz, o ambiente pode ser um agente facilitador para o desenvolvimento psíquico dessa criança ou então ele também pode ser um agente que vai dificultar esse processo do desenvolvimento psíquico da criança. O trauma se instala a partir do desmentido. Como é que isso acontece? Se a criança passa por alguma situação de agressão, de violência, de abuso sexual, aonde isso chega para ela como um excesso, aquilo que ela não consegue transformar em palavras ainda, aquilo que ela não consegue dar sentido, nesse momento ela vai procurar um outro adulto para que, de alguma forma, esse adulto possa validar aquilo que ela está sentindo, para que esse adulto possa acolher aquele sofrimento. Mas, diante disso, ela encontra um adulto que não está capaz de ficar nesse lugar. Nesse momento, então, esse adulto provoca o que Sandor Ferencz chama de desmentido, onde esse adulto vai dizer, não, olha, isso não aconteceu, não comente isso com ninguém, e a criança vai ser obrigada a, novamente, trazer isso para dentro dela, sem ela conseguir buscar um sentido, muitas vezes se ligando ao agressor e, às vezes, fazendo um processo de clivagem, onde a palavra se desvincula do afeto, como uma forma de proteção exatamente a esse trauma vivido. Então, para Sandor Ferencz, o trauma se instala no desmentido, aonde ela não consegue ter uma validação para esse sofrimento. E os pacientes que chegam ao consultório, nessa dinâmica, eles vão precisar de um analista que tenha exatamente essa postura sensível, empática, que é um outro conceito importante dentro da teoria ferenziana, que é o sentir com, esse analista que possa, então, validar aquele sofrimento, que ele possa dar palavra àquele sofrimento. Para quem sabe, a partir daí, então, esse sujeito conseguir sair desse processo de clivagem, poder ligar a palavra ao afeto e, com isso, buscar um sentido e uma ressignificação àquilo que ele vivenciou, podendo fazer novas ligações de afeto, enfim, podendo, então, buscar uma relação mais criativa com a vida e sair desse processo traumático. Então, o conceito do desmentido para a sandoférise é, então, o momento da instalação do trauma. Mas é extremamente importante para que a gente possa perceber que o fato em si, muitas vezes, a violência em si que a criança vive, não traz o trauma, mas a não validação, sim. Então, o momento da instalação do desmentido para a sandoférise,